Olá, meu nome é Eduardo Luiz Maia, exerço o cargo de coordenador do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho do Instituto Mauá de Tecnologia, e é um grande prazer estar aqui colaborando com a Bergo, juntamente com as nossas alunas e o nosso colega Francisco, professor de Ergonomia do nosso curso. Tenha a palavra o professor Francisco. Olá, sou o professor Francisco, atuo aqui no Instituto Mauá de Tecnologia, na disciplina de Ergonomia C, do curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Nosso artigo, aprovado aqui no Congresso da Bergo, é denominado de Melhorias Ergonômicas em Acentos Utilizados no Processo Produtivo em uma Indústria Vidreira, classificado na categoria de Ergonomia Aplicada ao Trabalho, cujos autores são a adicente Raimunda Kledmar, a adicente Fernanda Navarro, o professor Eduardo Ismael e o professor Francisco Fernanda. O nosso projeto foi realizado em uma indústria vidreira de grande porte, no estado de São Paulo, realizado especificamente num setor de decoração de frascos, no silkscreen, na função de abastecedores de máquinas. Nesse posto de trabalho são utilizados assentos e, a partir disso, foram realizadas a avaliação ergonômica preliminar, a análise ergonômica do trabalho e um plano de ação. Nossa pesquisa tem um caráter descritivo e tem como objetivo mitigar e ou eliminar os riscos ergonômicos. Para isso, existe a importância de saber sobre a adequação do mobiliário ao uso do trabalhador, pois estações não ideais podem gerar disfunções musculoesqueléticas. Como base do nosso projeto, utilizamos a norma regulamentadora número 17, que foi instituída pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com a finalidade de adequar os postos de trabalho aos trabalhadores. E tem como objetivo o conforto, a segurança, saúde e o desempenho eficiente do trabalho. Em seu item 17.6, em específico, são utilizadas as orientações sobre os mobiliários dos postos de trabalho. No sub-item 17.6.6, temos as especificações dos assentos, que são a altura ajustável, sistema de ajuste e manuseios acessíveis, características de pouca ou nenhuma conformidade da base do assento, borda frontal arredondada, encosto com forma adaptada ao corpo, com proteção da região lombar. Ademais, utilizamos também a ABNT, a norma NIBR 13.962, que tem como objetivo nos orientar às características físicas e dimensionais das cadeiras. No nosso desenvolvimento, tivemos visitas técnicas, entrevistas, observações, filmagem do posto de trabalho, levantamento das análises e informações de dados, processamento e avaliação de dados coletados em campo, AEP e AEP. A análise do assento atual foi feita em dois laboratórios, o Galileu e o Instituto Mauá, são acreditados pelo Inmetro. Foi feito um plano de ação de melhorias e teste de novos assentos propostos e aplicação das ações realizando mudanças propostas. Conforme aqui na figura 1, foi feita a análise com a ferramenta, o software Kineboot, que é classificado em quatro riscos, podemos observar aqui que tivemos um risco muito alto no pescoço e no ombro direito. Assim que colocamos o novo assento no posto de trabalho, mitigamos e eliminamos alguns riscos. Na conclusão, de suma importância, análises realizadas e propostas adequadas, a participação dos colaboradores atuantes no posto de trabalho, com o intuito de mitigar e eliminar riscos ergonômicos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.